A mesma coisa São Paulo vai escrever aos Efésios, no Cristo nós temos, versículo 13 e 14 do primeiro capítulo de Efésios, no Cristo nós temos a redenção e a remissão, mesmo jogo de palavras que ele fez em Colossenses, porque redenção e remissão, o que é redenção? Redentor é aquele que me liberta das amarras, se você chegar na cidade de redenção da serra, uma bela cidade, pequena, mas bela e querida cidade, aí no Vale do Paraíba, primeira cidade do estado de São Paulo, onde aconteceu a abolição da escravatura, por isso que chama-se redenção, porque está na serra, redenção da serra. Lá na chegada da cidade tem uma estátua de um negro com as correntes rebentadas, isso é redenção, então redimir é libertar-se de uma coisa exterior, libertar-se de algo que me prende, mas Jesus não realizou somente a redenção, ele realizou também a remissão, e o que significa remissão? Ele apagou os nossos pecados, ele nos libertou dos nossos pecados, São Pedro vai dizer, ele carregou sobre si as nossas enfermidades, e essa é a primeira coisa que São João vai nos ensinar, como grande caminho de libertação, filhinhos, eu vos escrevo porque, vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome, é o que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 36, é no nome de Jesus, que nós temos a redenção, que nós temos a libertação, e nós precisamos tomar posse dessa graça, nós não somos vendidos ao encardido, essa é uma das mentiras, nós vamos ver daqui a pouco isso no texto, é uma das mentiras que o demônio quer que a gente acredite, de que nós estamos vendidos, de que nós somos fracos.